Não podemos comprar a salvação. E é por isso mesmo que muitas vezes as pessoas hoje, principalmente as pessoas mais ricas, elas não conseguem se aproximar de Deus, porque elas estão acostumadas a comprar aquilo que elas querem. Tudo o que elas querem é conseguido então através de compra e inclusive de subornos. E com Deus não existe isso. Então a pessoa que quer merecer não pode se aproximar de Deus. Porque tudo que Deus faz por nós e para nós é pela sua graça, é pela sua misericórdia, é pelo seu amor. Não é por nosso merecimento. Também a fé para nós sermos salvos, que nós tivemos essa fé que Jesus morreu por nós e ressuscitou. Então não é preciso novamente ter essa fé, porque ela já foi exercida. E ela não pode ser deixada de mão, porque sem a fé em Jesus ninguém pode ser salvo. Então para permanecer nessa nossa fé, nós vamos sempre acreditar que Jesus morreu por nós. Então é coisa básica. Não pode ser mudada. Quanto aos batismos, batismo nas águas, por exemplo, é doutrina básica. Significa o quê? Morrer para a nossa vida de pecados. E ressuscitar com Cristo para uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É preciso participar do batismo. Isso é básico, o batismo nas águas. O batismo no Espírito Santo é básico. Existe o batismo do crente no corpo de Cristo, na hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. É um tipo de batismo também. Você é colocado, introduzido no corpo de Cristo. Você faz parte agora da igreja, do corpo de Cristo na Terra. Jesus, a cabeça desse corpo. Agora existe também o batismo no Espírito Santo. Que é o revestimento de poder para que você pregue o Evangelho e ganhe almas. O que acontece muitas vezes? As pessoas desobedecem, pulam essa etapa. E vão pregar o Evangelho sem serem batizados no Espírito Santo. Muitos querem ser professores de escola bíblica dominical sem serem batizados no Espírito Santo. Muitos querem ser obreiros sem serem batizados no Espírito Santo. Então eles querem pular uma etapa importantíssima. Que não pode ser pulada. É doutrina básica isso. Veja que o batismo do Espírito Santo é que vai introduzir você numa nova esfera espiritual. Então você vai agora ter um crescimento. Você vai enxergar o que você não enxergava antes. E Jesus diz bem claro, vocês fiquem em Jerusalém até que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Depois vocês vão sair pregando o Evangelho por toda parte. Aí ele diz, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas ele diz, se ele tem uma ordem, primeiro vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Tem muita gente que está obedecendo essa ordem. E está aí essa bagunça. Várias religiões por aí. Então é doutrina básica. E veja que para servir as mesas lá no início da igreja era preciso ser cheio do Espírito Santo. E sempre quando aparece a expressão cheio do Espírito Santo, quer dizer que esta pessoa ou estas pessoas foram batizadas no Espírito Santo e falaram em línguas. Pode sempre ver isso. Foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Tem muita gente fazendo a maior confusão com isso. Achando que batismo do Espírito Santo não precisa falar em línguas. Isso é um absurdo. Porque o batismo do Espírito Santo significa que a pessoa foi agora totalmente colocada debaixo da autoridade do Espírito Santo para ser usado pelo Espírito Santo. Então ele agora vai falar em uma linguagem que não é ele que quer falar. Ele não pensou para falar. Ele não aprendeu essa linguagem na escola. Mas essa linguagem é do Espírito Santo que mora no crente. Então o Espírito Santo vai falar agora. É uma pessoa e fala o que ele quer falar. Então ele conseguiu dominar até a língua desse crente. Que é o membro mais difícil, como diz Tiago, o membro mais difícil de ser dominado. É mais fácil dominar uma baleia, um tigre, do que dominar a língua do ser humano. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, você se tornou totalmente submisso ao Espírito Santo. Tanto é que ele pode falar através da sua língua uma nova linguagem. Então isso é básico. Doutrina básica. E parece em nossos dias coisa absurda para alguns. Sobre a doutrina básica da imposição de mãos, é básico também que nós devemos impor as mãos sobre as pessoas. Para que eles recebam, por exemplo, o batismo no Espírito Santo. Tem vários textos aí na Bíblia. É básico isso. Também, impor as mãos sobre as pessoas para que elas sejam curadas. Isso é básico. Está na Palavra de Deus. Está registrado. Está aí, impor ambas mãos sobre os enfermos. Serão curados. É básico. Impor as mãos sobre uma pessoa para que ela seja enviada, por exemplo, para o campo missionário. Isso é básico. Está aí na Palavra de Deus. Está registrado em Atos dos Apóstolos. Impondo as mãos. Os enviaram. Está aí. Básico também. Impor as mãos para que alguém receba o quê? Um dom do Espírito Santo. Está aí. Paulo diz para Timóteo. Desperta o dom que há em ti, o qual lhe foi dado pela imposição das minhas mãos. Então, são coisas básicas que não deveria nem se discutir mais sobre isso. E nós vemos que muita gente, nem o básico, aprendeu ainda. Não sabe nem o básico. Nem as coisas primeiras, mais simples. Como é que agora querem ensinar coisas muito mais elevadas, se não passaram nem pelo básico. Depois, a ressurreição dos mortos. Veja bem. Se a pessoa não acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, para não morrer nunca mais, essa ressurreição que é falada, imagine, se não acreditar nisso, não pode ser salvo. Não é salvo ainda. Em Romanos capítulo 10, por exemplo, é dito. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja bem. Paulo diz em 1 Coríntios 15. Se você não acredita que Jesus ressuscitou, a sua fé é vã. Essa fé sua não vale nada. Não é a fé para a salvação. Então, é preciso crer que Jesus morreu e ressuscitou. Quanto às manifestações de ressurreições, também temos que acreditar. Que nós podemos orar, por exemplo, por uma pessoa que morreu e ela ressuscitou. Isso é básico do Evangelho e acontece para todo lado. Jesus orou e pessoas ressuscitaram. Ressuscitaram para morrer de novo. Paulo orou. Eutico. Ressuscitou. Pedro. Orou. A costureira, né? Ressuscitou. A dorcas, né? Então, é básico acreditar nessas coisas. Tanto a ressurreição dos mortos, para morrer de novo, quanto principalmente a ressurreição de Jesus. Que ressuscitou para nunca mais morrer. E crer que nós vamos ser transformados. Se tivermos mortos, quando Jesus voltar para nos buscar, nós vamos ser transformados. Vamos ressuscitar. E se estivermos vivos, seremos transformados. E aí, estaremos com o Senhor para sempre. Isso é básico. É doutrina básica da Bíblia. E quanto ao juízo eterno. Nós temos que ter certeza que existe um juízo pré-determinado para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E para aqueles que não vão aceitar. Então, existe o arrebatamento para os salvos. Existe, no final da Grande Eulação também, aí, uma justificação para aqueles que perseveraram na fé, que lutaram para serem salvos. E existe, durante o milênio, aqueles que vão ser salvos. Agora, quem não aceitou Jesus, quem não foi justificado no Antigo Testamento por sua fé em Deus. Quem, no Novo Testamento, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não será salvo. E tem um juízo determinado, um juízo lá no trono branco, que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, é doutrina básica, essa doutrina de juízo. Então, temos que, primeiro, entender o básico, para podermos prosseguir crescendo, conhecendo mais as coisas de Deus. E o que nós vemos hoje, é que existem muitos, até professores de escola bíblica dominical, que não conseguiram entender nem o básico. Porque não é só também compreender, tem que praticar. Então, se você vai construir um prédio, primeiro você faz a base. E a base tem que ser sólida, firme, para poder aguentar depois as paredes, em cima ali. Então, a fé cristã é assim, primeiro tem que ter o básico. Firmar aí nas doutrinas bíblicas, doutrinas que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. É básico. Aí depois é que vai edificar sobre isso. Então, o segredo sempre é orar muito, estudar muito a palavra de Deus, praticar o jejum, evangelizar, estar animado fazendo a obra de Deus. Esse é o segredo, de perseverar na fé, continuar sempre crescendo, sempre esperando a volta de Jesus, porque Ele vem. E cada dia está mais próxima à sua volta. E Ele vem para nos buscar. Então, temos que perseverar, temos que acreditar, temos que ter fé em Deus, porque já já nós estaremos para sempre com Ele. Então, nesta lição nós teremos aí as seguintes partes e seguintes tópicos. Primeira parte, a necessidade do crescimento espiritual. Temos aí, tópico 1, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Tópico 2, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. Tópico 3, indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. Na parte 2, nós temos aí a necessidade da vigilância espiritual. No tópico 1, nós temos apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Tópico 2, apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Tópico 3, apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Na parte 3, nós temos a necessidade de confiar nas promessas de Deus. Tópico 1, o serviço cristão e a justiça de Deus. Tópico 2, a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. Tópico 3, Cristo, sacerdote e precursor do crente. Então a introdução diz o seguinte, o autor já havia dito que os crentes deveriam ser mestres, mas em vez disso, necessitavam que alguém lhes ensinasse de novo os primeiros rudimentos da fé. Como está em Hebreus 5, 12. A vida cristã é dinâmica e exige que o discípulo vá além dos primeiros passos. Mas isso não estava acontecendo com a comunidade com a qual o autor sacro se correspondia. Em vez disso, dava sinais de cansaço, indolência, negligência e imaturidade espiritual. O que poderia trazer como consequência o esfriamento e o fracasso na fé. A graça não é irresistível e nem tão pouco incondicional. A apostasia é retratada pelo escritor como algo real e não apenas como um perigo hipotético. Por isso, ele mostra que para se evitar decair, é necessário perseverança, fé e confiança nas promessas de Deus. Então, olha só, esses crentes hebreus, salvos, já deveriam ser mestres. Estariam ensinando agora as pessoas sobre coisas excelentes, grandes revelações da palavra de Deus. Mas, ao invés disso, eles ainda estavam por aprender ainda as coisas básicas do Evangelho. Por incrível que pareça, eles não tinham crescido. Estavam ouvindo, mas não estavam crescendo. Porque estavam ouvindo de mau grado. Então, é uma coisa que acontece na igreja. Muitas pessoas estão lá no banco, ouvindo o ensino da palavra de Deus na escola bíblica dominical, aí, 30, 40, 50 anos. E ainda não passaram pelo básico. Eles não aprenderam ainda o básico da fé. Eu costumo sempre dizer aos irmãos, os dirigentes, os diretores da escola bíblica dominical, para procurarem colocar uma classe de discipulado para as pessoas que já são crentes há algum tempo, e às vezes até há muito tempo, mas ainda não aprenderam as doutrinas básicas da igreja. Porque a classe de discipulado estuda exatamente isso. As doutrinas básicas da palavra de Deus. A classe de discipulado é uma classe de discipulado.